Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural! Aqui nós priorizamos a informação, e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você! Não fique de fora! Se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também terão acesso à informação, também terão acesso ao nosso conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos compartilhar uma receita que vai ajudar a aumentar a imunidade. Se trata de uma bebida, presta atenção na receita e aprenda você também. Está sentindo que vai gripar ou que o sistema imunológico anda prejudicado? Pois saiba que os compostos de algumas plantas ajudam mesmo a fortalecer o organismo. Mas atenção! Não vale recorrer a eles como tratamento de algumas doenças, ou especialmente se você já toma algum remédio, pois algumas substâncias interagem. Nos medicamentos e ajudam a reduzir a sua ação. Combinado? Ter um sistema imunológico bem fortalecido e funcionando corretamente, é muito importante para evitar pegar infecções que podem ser causadas por vírus, fungos ou bactérias. Embora a forma mais eficaz de manter a imunidade seja adotar hábitos de vida saudáveis, como ter uma dieta equilibrada e fazer exercício físico regular. Também existe algumas plantas medicinais que podem ser utilizadas para melhorar o funcionamento do sistema imunológico. Ideal que as plantas medicinais devem ser utilizadas na forma de suplemento ou também de extrato, já que é mais fácil saber exatamente qual a concentração das substâncias ativas nessas fórmulas. Mas também podem ser preparadas sobre a fórmula de chá, desde que ingeridas de forma moderada e preferencialmente sob a orientação de um fitoterapeuta ou outro profissional de saúde acostumado com o uso de plantas. Confira agora a receita, o modo de preparo e veja como é fácil preparar. Ingredientes Uma xícara de água quente Uma pitada de açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma Metade de um limão E um dente de alho Com a água fervida, você vai adicionar todos os ingredientes, um por um Depois, você vai tampar e esperar mornar essa solução Depois que estiver morninho, é só beber Simples e fácil, você tem que fazer isso apenas uma vez por dia De preferência, à noite E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo Não esqueça também de compartilhar com seus amigos Até o nosso próximo vídeo, inscreva-se no nosso canal você também